Olha só, que vai me ajustar, no mob, olha só. Olha só, eles só pintam a faixa no começo, esses políticos. Olha só, as casas antigas, lembrei de Sete Além, que tem casa antiga, olha só, olha só. Então é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.